Olá, amigos do canal Questione-se, tudo bem? Espero que bem. Gente, um assunto muito importante. Agora que nós estamos no dia 29 de dezembro, olha só como é que o tempo está passando rápido. Me conta aí como é que foi o seu Natal. Eu espero que você tenha uma excelente virada de ano, né? Então, a gente espera que o ano que vem seja bom para a nossa vida. Mas nós temos que também, gente, principalmente encarar a realidade, saber de coisas que vão acontecer. Como, por exemplo, essa questão da eleição americana, como é que influencia o mundo inteiro. Eu sempre falei aqui no canal para vocês que o Brasil tinha um privilégio. O Brasil, ele podia olhar para o futuro e saber o que vai acontecer. A gente tinha uma bola de cristal, entre aspas. Porque o que aconteceu nos Estados Unidos ia acontecer no Brasil. Quem lembra aí? Eu avisei. Eu falei lá no início. Eu falei na época que eu estava nos Estados Unidos e tinha um senhor aí, né? Lá das instâncias superiores que estava na eleição americana e eu avisei. Eu falei. Quem lembra? Então, nós podíamos olhar. Mas, infelizmente, aconteceu tudo pelo Brasil. Até mesmo o 6 de janeiro. Nos Estados Unidos foi o 8 de janeiro. No Brasil, 6 de janeiro. Tudo igual. Só que o Brasil é aquela cópia mal feita, né? É mal feita. Bom, aí o que acontece? Nós estamos vendo o mundo caminhando cada vez mais com essas guerras, com esses conflitos, caminhando para situações gravíssimas. E aí eu estou percebendo grandes movimentações, por exemplo, de políticos americanos, de bilionários, que estão construindo, terminando suas construções de forma acelerada dos seus bunkers. Para que é um bunker agora? Por que está acelerando? Como é o caso, por exemplo, de Mark Zuckerberg, o dono do Facebook. E também tem informações que o próprio Joe Biden, para sua família, ele e sua família, também possuem. E assim como tantos outros. O que é que está acontecendo? Bom, eu quero trazer aqui para vocês alguns pensamentos meus, baseados nas informações do que pode vir a acontecer o ano que vem. Vocês estão vendo o Oriente Médio pegando fogo. Israel está acabando com Hamas. O Irã promete a qualquer momento fazer algo, etc. E aí vem um senador americano e simplesmente pede o quê? Olha, nós precisamos atacar o Irã. Atacar agora. E é um republicano. Nos Estados Unidos, gente, direita e esquerda, assim como o Brasil, direita e esquerda. Só que tem muitos elementos na direita, muitos, que são falsos elementos, que fazem parte do mesmo sistema. Só tem um discurso diferente para poder angariar o outro lado. Essa é a realidade. Esse senador, assim como outros, é a mesma situação. Então ele foi lá e ele deu uma entrevista na Fox News e pediu o quê? Um ataque. Eu quero trazer um pensamento aqui, que até o próprio Alex Jones compartilhou lá. E eu quero trazer aqui para vocês. Instagram só quer que você pense em uma dimensão, ou seja, uma frente. Se os belicistas conseguirem o que querem e atacarem o Irã, o que acontecerá a seguir? O Irã vai ativar o resbolar em todo o mundo. As células adormecidas atacarão alvos em todos os Estados Unidos e Europa. Preste atenção. Abriram deliberadamente as fronteiras dos Estados Unidos para facilitar estes caras dentro dos Estados Unidos. O que está acontecendo? Ou seja, eu vou mostrar. O Irã bloqueará as principais vias de transporte, como o canal de Suez. A guerra total explodirá em todo o Oriente Médio. O Irã sabe de tudo isso. Ele sabe, ele não está falando à toa. O Estado Profundo quer que isso aconteça com pretexto para a lei marcial interna nos Estados Unidos e para o cancelamento das eleições em 2024. Meus amigos, você sabe o que aconteceu agora? Lá no estado do Maine, nos Estados Unidos, teve lá uma procuradora, tudo tal, amiguinha de Joe Biden, amiguinha dos democratas, uma democrata, né, que não tem nada de democracia, então não confunda esse nome, né, democrata com democracia. Não tem nada a ver. Se tornou extrema esquerda americana. O que é que está acontecendo? Eles conseguiram lá, com uma manobra judicial, bloquear o Trump, né, então está bloqueado no Colorado, aí ele está conseguindo reverter, está tentando lá, e agora bloqueado para a eleição americana no estado do Maine. Então, se fizer esse bloqueio, o que acontece? O Trump vai concorrer nos outros estados, mas naquele estado já a vitória é do Joe Biden. Ou seja, estão tirando o candidato, é ou não é uma ditadura? Só que o quê? Com o aparato que eles fazem, eles usam argumentos de que, olha, é porque ele incentivou a insurreição, né, feriu a Constituição americana. Então, nós temos que bloquear ele de concorrer à presidência. Essa é a desculpa que eles estão dando, sempre em nome da democracia. Eliminam o candidato, o opositor, né, das urnas, tiram da eleição, para que tenha só um candidato. Isso é o quê? É ditadura. Só que eles têm um sonho. É chegar a um ponto de uma lei marcial nos Estados Unidos. E talvez o estado profundo americano quer causar o quê? Uma guerra civil americana. É isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a destruição dos Estados Unidos de dentro para fora. E muitos estão dormindo, estão indo nesse embalo. Quando acordar vai ser tarde. Só para você ter ideia, né, muitos já estão pedindo aí, ó, Se preparem, se preparem para a guerra com a Rússia. Isso mesmo, gente. Então, você vê que o chefe do exército holandês, é o Martin Winsley, ele disse, se prepare. A sociedade precisa se preparar para uma guerra com a Rússia. E quem mais falou isso? Também o alemão, né. Então, lá na Alemanha, você vê o Japão quebrando a sua tradição, agora, pacifista, depois da Segunda Guerra Mundial. Né, também, todos estão se preparando. Então, nós estamos perto de um conflito, de uma terceira, né, um terceiro conflito mundial. Essa é a verdade. Então, o Oriente Médio pegando fogo, você vê a Rússia sendo provocada o tempo inteiro. Aí, eles provocam também, tá, desse jogo. E os Estados Unidos, que poderiam fazer um papel de poder amenizar essa situação toda, ele que coloca fogo em tudo. E é isso que nós estamos chegando a esse ponto. Então, é interessante uma guerra para muitos desses caras. Muito. Aí, você vê, tem um tweet aqui, ó. De 2008 até 2022, o Mark Zuckerberg não fez um bunker. Mas, quando chegou em 2023, ele está criando um bunker, né, massivo. Assim como muitas outras elites. Mas, você esteja preparado para 2024, né, diz aqui o Matt Wallace. Então, veja. Aqui, né, a imagem do Mark Zuckerberg, né. Que, de um tempo para cá, ficou muito estranho aí também, né. Sei o que está acontecendo com ele. Mas, veja. Muitos estão avisando. O próprio Tucker Carlson vem avisando, olha, 2024 vai ser um ano como nós nunca vimos antes. Olha, preste atenção. E você vê que os Estados Unidos estão com a porteira aberta, de uma forma, que estão invadindo, olha lá, ó. Isso tudo é imagem de caravanas de imigrantes indo para os Estados Unidos. Quem é que está por trás disso? Gente, existe uma elite oculta, que a gente sempre fala deles, os chamados globalistas, muitos deles. Que eles estão patrocinando essa grande imigração ilegal pelo mundo, para Estados Unidos e Europa, principalmente. Com o objetivo de substituição de cultura. Esse chamado multiculturalismo, né. Que perde totalmente a identidade do país. Qual era a identidade que eu cresci vendo os Estados Unidos? América primeiro, né. Made in America, made in USA. Estados Unidos era embaçado, né. Lembra disso? Nas guerras, os filmes, promovendo e etc. A identidade hoje dos Estados Unidos está ficando totalmente perdida. Eles têm exportado, por exemplo, o Brasil para várias nações, todo tipo de agenda destrutiva da sociedade. Destrutiva política, eleitoral. É isso que tem causado essa esquerda americana. Essa é a verdade. Ninguém aqui é contra imigrar. Olha só, preste atenção. Não venha distorcer as minhas palavras. Ninguém aqui é contra isso. O que nós estamos alertando é o quê? A migração ilegal patrocinada, financiada. Gente, como é que milhares e milhares e milhares de pessoas decidem do nada vamos nos reunir, vamos nos Estados Unidos? Não. Isso tem algo coordenado. Como agora, tem uma caravana aqui, ó. Com mais de 15 mil pessoas se dirigindo para os Estados Unidos da América. Você consegue entender isso? Por quê? Eles querem substituir o americano em si. O americano raiz, vamos falar assim, o patriota e etc. E vai substituindo com outras culturas. Pessoas de tudo quanto é lugar. Você não tem mais uma cultura ali definida. Você não tem mais um povo definido. Você tem vários fragmentos de povos ali. Você não tem mais uma unidade, uma coesão e etc. Presa fácil. Divididos. Facilmente conquistados. E é isso que está acontecendo. Então, isso não é por acaso. Então, em caso, por exemplo, Pensa assim, quantos criminosos, quantos terroristas Podem já estar dentro dos Estados Unidos através dessas caravanas? Porque são pessoas do mundo inteiro. Não é vindo só do México. É de vários lugares do mundo. Estão ali dentro. E quando o mundo entrar num conflito, Quantos desses serão acionados para fazer ataque dentro dos Estados Unidos? Aí você vê uma grande hipocrisia. Você que está me assistindo aí tem visto americano? Não? Tenta tirar para você ver. Você tem uma grande chance. A maior chance é de você ser reprovado. E não vão te dizer o porquê. Mas, hoje, se você entrar numa caravana dessa, Você vai entrar lá de boa. Uma grande hipocrisia, né? Grande hipocrisia. E diziam que não, o governo Bahia é aquele que vai acolher a todos, etc. O visto vai ficar muito mais fácil, etc. Vamos lá. Ficou bem mais difícil. Você ir pelo meio legal. Fácil está para você ir por esses meios aí. Porque eu não aconselho ninguém. Você corre vários riscos, etc. Mas está entrando lá. Nesse período, talvez milhões de pessoas entraram para lá. Nesse período de governo Bahia. Qual o objetivo por trás disso? Substituição cultural. Controle final. Está certo? É isso que está ocorrendo. Então, o ano 2024, gente. Nesse ponto, olha, eu tenho, assim, os meus dois pés há bem atrás. Eu sei que vai acontecer, acontecerão coisas grandes. Infelizmente, algumas coisas terríveis vão de acontecer no mundo e nos Estados Unidos. A começar por um agravamento desses conflitos, dessas guerras. Podendo chegar a um conflito direto com a Rússia. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Que Deus tenha misericórdia do nosso mundo em 2024. Esteja ciente das coisas que estão ocorrendo. Prepare-se. Observe. Esteja atento, gente. Sabe? Você tem que antever muitas coisas para desviar o seu caminho e não cair no precipício. Porque muitos enganos serão colocados aí. Sejamos preparados. Deus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.